Música Opa, bleuza, aqui é o Shard E vamos ver mais um vídeo de Spyro The Dragon 3 Zero of the Dragons Estamos aqui em Lost Fleet Novamente, porque nós estamos em Lost Fleet Blu, blu, blu Como é que nós estamos em Lost Fleet? Porque eu tenho que fazer aquela parte com o Hunter Mas porque eu não to na fase bônus Aqui da frente da fase bônus Porque olha só, vocês lembram desse navio Aqui, onde tinha o banho ácido e tudo mais Aqui, tem umas plataformas Com duas gems, olha só Por algum motivo a minha Sparks Mesmo já tendo liberado a liberdade A liberdade, não, a habilidade Dela apontar pra onde tem coisa Enquanto Quando eu aperto R2, L2 e tal Os Showed Buttons, ó Ela não aponta pra gems Nem nada do tipo Então, sacou, né Sacou qual é a que é a da parada, né Bom, agora, deixa eu chegar lá no Hunter É por aqui mesmo, ó Já vou chegar aqui, ó Dá um moleque Ah, what? De que que eu ponho? Ah, não Tá bom Nossa, olha o Abutre Quase me matou, rapaz Deixa eu pegar aqui o bichinho E continuar lá Que eu preciso ir pro skate lá Deixa eu pegar mais Deixar a Sparks mais bonita ainda Foi impressão minha Ou ela não tomou o dano extra Que era pra ela ter tomado Não Espero que tenha sido impressão minha Senão a minha Sparks tá bem bugadona, cara Nenhuma das habilidades Está funcionando nela por algum motivo Maravilha Chegamos aqui na fase bônus do Hunter E vamos entrar lá A gente não pôde fazer essa Se vocês se lembram Porque o Hunter tinha sido Capturado E aí, mano Tudo certo aí, rapaz? Spyro, você chegou bem na hora Uma gangue Uma turma de skate Rhino Nos desafiou Para uma corrida Eles disseram que você é mais devagar Do que uma Do que uma Qual que é o nome? Lesma de fogo De Molten Crater Vocês lembram, né? Aquela fase do Rock Que era Os bagulho de pedra lá Tinha umas Umas lesminhas de fogo Que você matava Pra ganhar A borboleta Eu te defendi Mas eu te defendi, né? O Hunter falou Mas eu te defendi Eu falei pra Eu falei pra eles Que eu vi Que eu já vi umas Umas lesmas bem rápida Bem rápida Bem rápida Então, você está pronto para correr Esses caras? Eles pedaram um ovo Que você não ganha Então, você está pronto Para correr contra esses caras? Eles apostaram um ovo Que você não ganhará Manda ver Maravilha Você pode usar o meu Skate especial de corrida Toda vez que você fazer um Um trick Uma manobra Ele Ele pega turbo Ele faz um turbo lá Tá ligado? Ele Acumula Ele acumula turbo Você pode usar o turbo A qualquer hora Pressionando o botão quadrado Boa sorte Maravilha Então, já vamos começar aqui Fazendo Uns bagulhos aqui Para a gente ter turbo Like a Bones Depois a gente se preocupa Em pegar Todas essas coisas aqui Oh, 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 oh Oh, oh Ia cair Se não usar as turbo Ah, oh, oh, oh Não Já era Ou não É, eu estou na corrida O ruim é que isso aqui Vai demorar pra caramba Para conseguir ganhar dedos É difícil, cara Droga Não consegui pegar Mas tudo bem Ah, quando ele pega Estrela O turbo para de cair O que é bom, né Aê Ele dá meio que um charge Nos caras Que também é hiper bom Opa Like a Bones Like a Bones Eu estou em primeiro? What? Eu juro que era mais difícil Conseguir fazer isso aqui Opa, opa, opa Tem que tomar cuidado Para não cair E pegar todas as estrelas Pegar essa Esse lado aqui É muito bom Porque você pega Umas 20 estrelas Droga Droga Droga, 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 droga Droga Eles vão me passar Desse jeito Caraca, ainda estou em primeiro? Eu estou um gênio Do skate, cara Eu sou quase o Tony Hawk Tony Hawk das corridas Do skate Tá, se alguém tentar Me passar agora Eu mato Maravilha Aê Eu estou com o bagulho De O poderzinho aqui Puta Que me Uff Eu estou com o poderzinho aqui De fogo Então se alguém me passar Eu consigo matar Não sei se vai dar Para pegar ali, cara Não, não vai Droga Mas caraca Os caras ficaram muito Para trás, mano O que aconteceu? Eu ganhei Ah não, Hunter Imagina Se eu mato no Hunter e perco Foi muito fácil Você os ensinou como um monte de Dizzy One-toed Sam Oh, sim Eu acho que nós ganhamos Esse ovo também Agora que os Rhinocs estão saídos E você quer provar Um desafio real Droga Eu sei que você está rápido Mas eu acredito que você não pode Defear todos os rinocs No curso E ainda me der Em uma corrida Quer dar uma chance? Vai ver isso aqui Que é difícil Não a luta contra os Rhinocs Agora que todos os Rhinocs Foram embora Você quer tentar Uma Um desafio De verdade Eu sei que você É rápido Mas eu aposto Que você não pode Desviar É Desviar Matar todos os caranguejos No curso E ainda Ganhar de mim Numa corrida Quer tentar? Vamos lá Parceiro Muito bom Coma poeira de skate Babaca Já te soltaram Por que você já começa Com turbo Rapaz Fala pra mim isso Fala pra mim isso Bom Acho que eu devo me preocupar Bastante em quebrar Todos esses Opa 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 Esses Caranguejos Aqui no início Droga What? E depois me preocupar Em alcançar o Hunter Eu também poderia pegar Aquele bagulho ali Sei lá Aê Maravilha Ah tem Tem um ali pra dentro Nossa Que Tá bom Vai Aê Foi 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 certinho Foi uma maravilha Até né Vocês viram que tem uma vida ali Ah Meu Spyro não quer fazer mais nenhuma manobra Maravilha Beleza Tem que pular e cair ali ó Pra conseguir pegar o Turbinho Turbinho da alegria Aê Agora já vem por aqui assim ó Ih Meu Deus do céu Vocês viram A sagacidade do maluco Ah não Hunter Você tá deslueration Com a minha caration né Não Não vai dar Maravilha Tem que né Ter o teleleco Melhor fazer um pulo grande Pegar bastante turbo Que fazer um pulo pequeno Pegar pouco Ih já tá na última volta Eu preciso Alcançar ele Ah ele não cai Será? Aê Bom Pelo menos já passei ele né Vamos ficar mais devagar aqui Meu Deus do céu Uh Deu certinho Caraca Isso foi a maior cagada Que já aconteceu na minha vida Mentira Mas foi uma Cagada bem grande Vamos pular por aqui mesmo Pegar o turbo aqui Não pode deixar ele passar na minha frente Aê Maravilha Ganhamos de primeira Caraca Eu nunca fiz isso aqui de primeira Eu demorava sete anos Caraca Eu não acredito que você ganhou de mim Caraca é fogo né Uh Você deve Você Acho que você Você deve estar praticando Esse Todo esse tempo Que eu pensei que você estava procurando por ovos Ei É Falando neles Uh Um daqueles Caranguejos Que estava guardando Um E ele me deu aí O Aiden Ou Aiden Maravilha Ali usou como chapéu Parece o Woody Alguém mais acha isso parecido com o Woody Do Qual que é o nome lá Ou Não Eu quero pegar aquela vida extra Ê Maravilha Padrão Padrão Tá bom Eu matei todos os Os caranguejos Já Eu só tenho que dar a volta aqui Pra pegar Esses Bagulho aqui que falta Ó O ruim é que pegar isso aqui tudo no skate É É fogo né mano Você cair do skate Ô louco Meu Você cair do skate Ele não continua Tá ligado Se ele continuasse Tudo ia ser tão mais fácil Mas Nossa senhora Ele apanhou hard Bom O bom é que não perde vida Nem nada do tipo Né Opa Ha ha Rapaz Ha Rapaz Ah Tem uma gem Aqui Uma gem É uma gem É esse mesmo nome Bom enfim Deixa eu continuar por aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu perdi Não Maravilha Então vamos fazer o retorno Ó Ó Não consegui Eu quero pegar aquela vida lá Fazer o retorno bem devagar Usando o boost Você vê como eu sei Do que eu tô fazendo Nessa vida Droga Droga Dava pra pular Eu me bronha Pula 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 Corre Droga Pula Pula Maravilha Só isso aqui Aê Pera Pera Droga Aê Pera Dá a volta Vai Dá a volta Que eu vi Que tem um Que caiu ali Opa Fui pra vala Droga Impossível dar a volta Eu tenho que dar a volta Pelo outro lado Dá a volta Pelo outro lado Aê Maravilha Padrão Foi a última Faltam 10 Será Deixa eu ver Quantas faltam Faltam 10 Meu Deus Onde tá Essa décima A Sparks Não quer mesmo Me apontar Onde fica Me aponta Sparks Me aponta Sparks Não seja Má Ah Padrão 5 e 5 Maravilha Completamos Aqui Essa fase Eu quero sair Nossa Não dá pra sair Se você não sair Com o skate É isso Meu Deus do céu Sério Ah Tem que completar a volta Eu não vou completar a volta Nem saí pelo menu Agora é questão de honra Eu consegui acertar Essa escada aqui Rapaz Ah Vai Não rapaz Não Não Pera Pera que eu não consegui Eu tenho certeza Eu confio Ah Procuração das cartas Procuração dos shakes Dos skates Vai Droga Ah não Ah Droga Foi tão certinho Aê Olha só Eu sou um gênio Da computação gráfica Beleza Lost Fleet Está Acabada Tá Essa é verdade A gente conseguiu pegar tudo Aqui que tinha Na Lost Fleet Então a gente já pode sair dela Exit level E no próximo E acabar o vídeo O vídeo ficou um pouco menor Eu acho Deu uns 10 minutos Então Mas É isso aí O próximo vídeo De Spire Vai ser menor ainda Pois a gente vai fazer O que sobrou Para a gente fazer Foi aqui Não Não é aqui não Pera Não confundi ainda Lá na ponte Aqui em cima Não Embaixo Ah Aqui Aqui A gente vai entrar No próximo vídeo A gente vai entrar Em Honey Speedway Para fazer a parte Do Hunter E Rezar Para que não tenha Bugado o jogo E eu receba O ovo Restante Dessa brosca Desse Honey Speedway Mas isso vai ficar No próximo episódio Sabe por quê? Porque isso Foi isso por hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir Se vocês esperam Acontecer Seu saúde E é isso aí pessoal Adeus Tchau 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 Tchau